Na Copa de 94, a primeira das cinco que eu cobri, aconteceu uma situação que foi no mínimo inusitada. Pouco antes da estreia do Brasil contra a Rússia, o Ricardo Gomes, que era o zagueiro e capitão da seleção, sofreu um estiramento muscular amistoso contra El Salvador. E o jogador teve que ser submetido a uma ressonância magnética no hospital lá da Califórnia. E, logicamente, mais de cem jornalistas foram para o hospital acompanhar o exame do capitão da seleção brasileira. Os cem jornalistas que foram lá invadiram o hospital numa cidadezinha pacata lá da Califórnia e fizeram uma bagunça tão grande que o doutor Lídio Toledo, que estava acompanhando o Ricardo Gomes, ficou apavorado. Acenderam o cigarro, falaram gritando nos microfones. Foi uma bagunça, assim, daquelas generalizadas. E durante o exame, o Ricardo Gomes ficou do lado de fora esperando, depois que ele fez o exame, e foi entrevistado por quase cem pessoas. E com todas ele manteve um tom de esperança, assim, proforme, na verdade. Jogador experiente como ele, ele já sabia que estava fora da Copa. Eu conheço o Ricardo há muitos anos, a gente foi amigo de infância, e eu tive, como todo mundo acabou de falar, eu fui conversar com ele e aí ele falou, pô, Maurício, essa bagunça toda aqui, pra nada. Eu já estou fora da Copa, essa distensão que eu tenho não vai dar pra recuperar. E isso tudo aqui, pra nada, é só pra constar. Isso foi uma das passagens inusitadas, assim, que dá nessas 20 anos de seleção brasileira.